Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aí e ativar o sininho para você receber as notificações aí. Hoje nós vamos ver o último tecido do nosso corpo, que é o tecido nervoso. Então, bora lá! O tecido nervoso é um dos mais importantes do meu organismo. Ele tem a origem ectodérmica e ele tem a função de coordenar todas as funções de todos os órgãos do meu corpo e ele vai formar o sistema nervoso, né? Então é muito importante você ter esse tecido saudável no seu organismo. Esse tecido, ele possui várias características muito importantes, mas as principais são a falta de estrutura, né? De tecido intercelular, ou seja, líquido intercelular e as duas principais tipos de células que tem dentro desse organismo são as células glia e os neurônios, né? Que são os mais famosos desse tecido. Vamos começar então falando das células da glia. São vários tipos celulares e elas também podem ser chamadas de neuróglias. A função principal delas é dar sustentação e nutrir os neurônios, além de envolver completamente o axônio dos neurônios e para isso ela vai produzir mielina. Nessa imagem aqui você consegue ver que as células da glia, tem vários tipos como eu falei, esses tipos aqui são extremamente ramificados e geralmente na ponta dessas ramificações é que eu encontro axônios de alguns neurônios. Então ela vai estar ali para suprir todas as necessidades dos neurônios. E agora as principais, as mais famosas células do tecido nervoso, os neurônios. Também podem ser chamadas de células nervosas. A principal função de um neurônio é transmitir e receber estímulos nervosos, o nosso impulso nervoso. Isso é uma transmissão de informação. E o neurônio, nessa imagem aqui, você pode ver que ele tem uma concentração muito grande, um ponto muito grande e várias ramificações pequenas e uma ramificação bem grande. Essas estruturas são muito comuns em todos os tipos de neurônio. E aí a gente pode falar que o neurônio ele tem o corpo celular, que também pode se chamar de pericário. Eu tenho os dendritos, que são estruturas, prolongamentos, expansões que saem do corpo celular. E do corpo celular também sai uma expansão muito longa e fina, que eu chamo de axônio. E na pontinha desse axônio eu tenho mais ramificações, mais terminações. Também podem ser chamadas de dendritos, mas geralmente a gente fala ramificações do axônio. Então a estrutura celular do neurônio é essa, corpo celular, dendritos e axônios. Nessa imagem ainda você pode perceber duas estruturas muito importantes para o neurônio. Envolvendo o axônio eu tenho uma camada de um lipídio chamado mielina. Essas camadas em volta do axônio formam o que nós chamamos de bainha de mielina. E ali você está vendo as terminações. Eu tenho terminações na ponta do axônio e também nos dendritos. Os dendritos eles são responsáveis por receber os estímulos nervosos. O corpo celular também pode receber diretamente. Já a pontinha do axônio é responsável por transmitir o impulso nervoso. Então o sentido de transmissão do impulso é dendritos, corpo celular, passa pelo axônio e passa para outro neurônio. Então sempre vai ser assim, o dendrito, corpo celular, axônio. O tecido nervoso ele pode se organizar de várias formas. E uma delas é a formação de nervos. E como é formado um nervo? Basicamente as células do tecido nervoso, os neurônios, que tem lá o axônio, elas são revestidas, elas recebem um envoltório de uma célula especial da glia. Quando o axônio está envolvido por essa célula da glia, nós chamamos de neurofibra ou fibra nervosa. Essa estrutura, ela pode se acumular e se organizar em feixes, junto com o tecido conjuntivo denso e também vasos sanguíneos. E aí vai formar o que nós chamamos de nervo. E aí nessa imagem aqui você pode ver que eu tenho vários axônios ali revestidos por célula da glia. E esse conjunto de axônios ali, conjunto dessas fibras ali, com o tecido conjuntivo denso, vai formar os nervos. E isso vai proteger esse axônio dele sair lá de uma estrutura celular até outra, para fazer a comunicação, a mediação entre essas duas estruturas. Você deve estar se perguntando, que tipo de célula é essa que vai envolver os axônios, que vai envolver essa estrutura do neurônio? Basicamente, dentro da glia, eu tenho vários tipos celulares. Dois principais que fazem esse envolvimento, esse envoltório do axônio, são os oligodendrócitos e as células de Chivan. Essas células, elas revestem o axônio, criando como se fosse uma capa protetora. Se essa célula revestir o axônio só com uma volta, nós falamos que esse neurônio, essa bainha que ele vai receber, é amielínica, porque ela é bem fininha e ela é contínua. Já quando o neurônio receber várias camadas, várias voltas dessas células, nós falamos que esse axônio, essa fibra, agora é amielínica. E como essa camada não é contínua, ela tem várias interrupções, e aí nós chamamos de nó neurofibroso. Isso vai ajudar demais na transmissão do impulso nervoso. E aí, vale ressaltar, nas amielínicas, como ela é contínua, o impulso nervoso tem que passar por todo o prolongamento, o tamanho do neurônio. E isso faz com que ela seja de um transporte lento. Já o neurônio com mielina, que tem essas falinhas, a bainha de mielina que a gente costuma ver mesmo, vai ter uma transmissão por saltos. E aí nós falamos que é um transporte de impulso nervoso saltatório. É um pouco mais rápido, porque eu vou pulando o pedaço do axônio e isso acaba transmitindo bem mais rápido. Nessa imagem aqui, fica claro o que eu falei para vocês. Eu tenho um axônio revestido por várias camadas da célula do oligodendrócito ou do célula de chivã. Essa estrutura aqui vai formar o que nós conhecemos como bainha de mielina. Para que ela serve? Ela funciona como um isolante, fazendo com que o impulso nervoso seja deslocado na direção correta, e não sofra nenhum tipo de modificação ou perturbação, e não chegue ao destino real. Para a gente fechar, uma das coisas mais legais do sistema nervoso, do tecido nervoso, é que eu tenho essas células aí que você deve estar pensando que são microscópicas. E realmente elas são. Mas, como elas têm esses prolongamentos que é o axônio, eu tenho um neurônio que sai da medula espinal e vai enervar as musculaturas da perna. E esse neurônio pode chegar a ter um metro de comprimento. Então, é uma baita de uma célula. E, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre a bainha de mielina, e eu quero indicar para vocês um filme muito incrível, que é o Óleo de Lorenzo, onde a criança, o personagem principal lá, é baseado em um fato real, onde uma criança desenvolveu uma doença chamada de adrenoleucodistrofia, onde ele começa a degenerar a bainha de mielina, e vai atrapalhar toda a transmissão de impulso nervoso dele, e, com certeza, ele vai ter várias sequelas, tanto de movimentação diretamente ligada com a motorização do corpo, quando você controla os movimentos, e também movimentos que a gente não controla. Então, é um filme muito legal e tem tudo a ver com o nosso tecido nervoso. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essa aulinha, deixe o like. Não se esquece de qualquer dúvida ou sugestão, você pode deixar aí nos comentários. Todo o material dessa aula está aí na descrição do vídeo. Ah, e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que lá bomba conteúdo o tempo todo. Até a próxima. Tchau!